Olá a todos, meu nome é Silvio Sodré, sou carioca, mas moro em Brasília há 15 anos. E embora fosse espírita e músico, lidasse com música desde a adolescência, somente há mais ou menos uns 15 anos, 14 anos, que eu comecei a trabalhar com arte espírita, que eu tive contato com isso. E as músicas que eu fui fazendo foram, de início, chamadas, as pessoas me convidavam para fazer um determinado trabalho. Ah, Silvio, você podia compor uma música? Eu fazia, então, eu componho a música. E até que eu senti realmente a importância desse trabalho, que era o de harmonizar. Para mim, era algo distinto, música e espiritismo, né? Eu não conseguia entender o vínculo, porque eu sempre pensava na música como expressão. E achava que religião era coisa de introspecção. Mas eu não pensei que, de repente, eu pudesse utilizar a música para atingir o coração das pessoas, para passar uma mensagem. Então, aos poucos, essa ficha foi caindo, né? E eu comecei, então, a trabalhar com esse viés. Nas minhas composições, que eu nunca parei de compor, né? Desde a adolescência, eu vinha fazendo trabalho de composição. Mas sobre temas variados. E aí, eu senti a importância de se fazer isso no sentido de elevar a alma das pessoas, no sentido de passar boas mensagens, bons sentimentos com a música. E que isso era algo importante, que o mundo estava carente desse tipo de trabalho, né? E que, graças a Deus, não só a arte espírita, mas também a arte de outras religiões, vem sempre propagando, sempre divulgando bem. E eu queria começar essa exposição, né? Tocando uma música, que foi uma das primeiras que eu fiz. E que era o momento em que o mundo estava... Tinha uma guerra na... Agora eu lembro, na Geórgia, com a Rússia, alguma coisa assim, né? É uma música que eu falava de paz. E é uma música que se chama Lições de Amor, né? Os dois lados dessa guerra eram cristãos, ortodoxos, mas eram cristãos. Ou seja, eles não tinham entendido as lições de paz e amor que Jesus Cristo trouxe. Há dois mil anos. Então, essa música se chama Lições de Amor. Há dois mil anos a história do mundo mudou. Buscando do bem a vitória, Jesus ensinou. Lições de amor e verdade contra a ilusão. De que é mais forte quem manda e orgulha adição. E o julgamento do tempo, esse ensino passou. A cada dia mais forte as lições de amor. Mostrando que a felicidade tem base na paz. E a certeza de um futuro melhor é o homem que faz. Só o amor que nos guia a grande alegria De nos percebermos como irmãos. Membros de uma família divina e unida Calorosa como a luz do sol. O julgamento do tempo Jesus triunfou. A cada dia mais forte as lições de amor. Fracassaram todas as tentativas de calar sua voz. Que falavam que a guerra só é santa se travada em nós. Para dar ao inimigo um abraço, um abrigo para as aflições. Tem que ter paciência da paz. A ciência, controle das emoções. Só o amor atuante nos passa adiante Na escola, nas três de Deus. E pra trás tanto faz. Aliás, não dá mais. É trouxer essa coisa pra museu. Só o amor que nos guia a grande alegria De nos percebermos como irmãos. Membros de uma família feliz e unida Calorosa como a luz do sol. E aí então, eu gravei. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz. E eu fui fazendo outras. Eu estava gravando um disco de composições Que não eram espíritas. De gravações de músicas de MPB. E eu então resolvi. Vi que de repente eu podia compor mais músicas Para de repente gravar ao invés de um CD Dois CDs distintos. Um de música espírita e um de não espírita. E uma das músicas que eu fiz Foi próximo do Dia dos Pais. No ano 2009. E a minha ideia, a minha sacada naquele dia Foi que o mundo precisava As pessoas precisavam se interiorizar Se conscientizar Da sua responsabilidade Não apenas com seus filhos Mas também com os filhos do planeta. E considerando que todos nós somos encarnados E então somos prisioneiros Do nosso corpo de carne Existem aqueles que são encarnados E que são esquecidos do mundo. Então esse conceito De prisão, prisão do corpo de carne E o esquecimento Trouxe a ideia de degredo. Lembrando que é sempre um autodegredo Pois somos nós mesmos Que nos colocamos nessas condições De felicidade A música que eu vou tocar então Se chama Filhos do Egredo Enquanto seus filhos comem Dos pelos campos freris Aqueles que têm medo Das plumas e dos fusões Há aqueles que passam fome Há aqueles que têm medo Há aqueles que não têm nome São os feitos do negredo São os feitos do negredo Enquanto seus filhos sonham E nos sonhos de criança Há aqueles que não dormem E tamanha insegurança Enquanto seus filhos crescem São-se fortes e sem carência Há também os que definam Onde é filho e onde é doença Há alguns que pedem auxílio Há alguns que vivem em segredo Em orfano dos seus filhos São os filhos do negredo São os filhos do negredo Se quiser cuidar Se quiser cuidar bem dos seus filhos E a terra não mais terá os filhos do negredo Os filhos do negredo São os filhos do negredo São os filhos do negredo Se quiser cuidar bem dos seus filhos Se quiser cuidar bem dos seus filhos E lhes deixar o mundo lindo como herança Deve ensinar lhes deixe ser com exemplos A ter fé A ter fé Caridade e esperança Só assim A terra não mais terá Os filhos do negredo Os filhos do negredo E também teve outras músicas Esse CD Que foi o primeiro CD que eu lancei Em janeiro de 2010 Que foi o CD Esperança E prossegui nas composições Então teve uma época Que tinha uma amiga minha Que ela não era espírita Mas ela ficou impressionada Porque ela viu que o Espiritismo Também falava de anjos Ela sempre gostava muito de anjos Ela tinha esse culto do anjo E um dia ela ficou impressionada Bem, o Espiritismo também fala de anjos E aí então quis fazer uma música Que mostrava isso também Que o Espiritismo fala de anjos Fala com outro nome Guia espiritual Guia protetor Mas tem esse mesmo conceito Que é o conceito do anjo da guarda A música então se chama O Anjo E a ideia interessante é o seguinte Eu tinha feito a melodia E a harmonia dessa música Quando eu tinha, sei lá Dezenove, vinte anos E eu nunca coloquei Nunca consegui colocar Uma letra que coubesse Nessa melodia Foi difícil Sempre foi difícil No entanto Quando veio a ideia Vamos fazer uma música Sobre anjo Eu comecei A tocar os meus acordes E veio a ideia Que tinha que ser E quando veio a ideia certa A composição Sai bem rápido Então Essa é a música O Anjo Anjo de luz Meu protetor Eis-me aqui Tão sofredor Faz acalmar Meu coração Outro de dor E desilusão Eu estou aqui Pra te ajudar Sou teu irmão De evolução Com quem podes contar Pra superar As tuas lições Vou te guiar Vou te falar Em sonhos Anjo do bem Vê lá e por mim Ter o meu pranto Não ter fim Sempre repito Os mesmos erros E acabo Voltando Ao meu destelo Coragem Irmão Se renove na fé Mantenho o esforço Por ti Sempre torço Fique de pé Pra te consolar Nas provações Vou te encantar Contar de um novo mundo Anjo de amor Anjo de Deus No bem Inspira Guarda-me do mal E da mentira Se eu vacilar No meu caminho Me lembre que nunca estou Sozinho Saiba você Nunca vou me afastar Do teu coração Que em oração Vier me buscar Sou teu amigo Espiritual A te conduzir Pra evoluir Alma Amigos do bem Sempre seremos Meio ar De pestágio Em céu Sereno O anjo Maior É o Pai Celeste Que de Todos nós Nunca Se esquece É, então Teve várias músicas Do segundo CD São legais Muitas das músicas Do segundo CD Eram músicas Que justamente Surgiram com a música O Anjo Músicas que eu tinha feito Com 19, 20, 21 anos Mas que Estavam Sem letra E de repente Comecei a colocar letra E foi assim Um pouco de resgate Esse segundo CD Em termos Melódicos E Uma outra Música Que não é Uma melodia Mais recente É do segundo CD Mas não é Uma melodia Recente É a música Que se chama O Novo Passo E a ideia Dessa música É que Depois de um momento De sofrimento A pessoa Sempre Precisa fazer Um movimento Em prol Dos outros Uma vez que você acabou De sair do sofrimento Você precisa Seguir um caminho E rumo A felicidade Então a música Se chama O Próximo Passo Que é o Passo Da Caridade Que inclusive É o título Do segundo CD E a música Que abre o segundo CD Então O Novo Passo Amanheceu em teu viver O Sol te convida O Sol te convida O trabalho Ainda é presente Ainda é presente no olhar Você deve buscar Um Jesus Um Jesus Um Filho de Deus Amor Humor Segue um O Sol te convida O Solte O Sol Uh O Sol te invoca Você sentirá o bem que a caridade lhe fará na felicidade Com Jesus, um Filho de Deus Para ser feliz, você deve procurar a paz Dentro de si, conhecer-se um pouco mais Para além de si, você deve buscar olhar mais E fazer feliz a todos os demais Filhos de Deus Bem, e aí então seguiu-se as composições E eu comecei então a gravar o terceiro CD E no terceiro CD Tem várias composições Interessantes E uma delas foi a canção Judas Essa canção Eu lembro que teve um dia que eu comecei A fazer Eu comecei a Eu geralmente começo assim Começo a fazer os arranjos, um dedilhado Ou então o som do violão E aí eu vejo a ideia Para onde a ideia vai E quando eu acho O Filho da Meada Quando eu acho a ideia A composição deslancha E foi assim com Judas Eu lembro que faltava Eu lembro que Eu tinha feito alguma coisa Num dia E faltava assim dois dias Para ir para o estúdio Para começar a gravar o terceiro CD Então era a primeira vez Que eu ia para o estúdio Para gravar o terceiro CD E eu queria ver Se eu conseguia fazer alguma coisa Então foi um esforço de composição Que eu fiz assim No dia que eu ia para o estúdio E aí então Eu comecei a fazer E veio a ideia E foi o arranjo que veio naquele dia Foi duas horas antes de ir para o estúdio E foi exatamente aquilo que ficou Então Foi uma composição bem feliz Eu vou tentar tocar aqui Porque é uma música Que como ela Tem um canto e um contracanto Fica um pouco difícil de tentar fazer As duas vozes Vou tentar me esforçar aqui Para ver se consigo fazer as duas partes Essa aqui Uma tarde ao luar E uma brisa leve Me convidam a Meditar Do beijo que dei Pra pagar com traição Tanto amor Que encontrei Fraco Eu fui Me vendi Me perdi Na falsa ilusão Do prazer imediato A tu fiz Sem razão Olho pro céu E lembro Do seu olhar Ouço Sua voz Sua voz Tão doce A me falar Perdoa-se mesmo Não consigo esquecer O que fiz Perdoa-se mesmo Não posso Conseguir Perdoa-se mesmo Estou tão infeliz Perdoa-se mesmo Eu me sinto cair Eu me sinto cair Perdoa-se mesmo Não consigo esquecer Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Não posso prosseguir Perdoa-se mesmo Custou tão infeliz Perdoa-se mesmo Eu me sinto cair Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Já me sinto cair Perdoa-se mesmo 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 também uma outra música que tem em terceiro CD também, que acho até apropriado, bem apropriado para esse momento da pandemia, é a música Atitude Positiva. A Atitude Positiva partiu da ideia de que não há como ser espírita sem ser otimista, porque o espírita acredita que tudo vai dar certo. É o que a gente acredita, que a nossa destinação final é a felicidade. Que tudo o que nos acontece de errado, que tudo o que nos acontece de revés na nossa vida é para o nosso aprendizado. Que a dor não vem à toa e que ela só dura até que a gente entenda o porquê dela e a gente consiga então aprender o que a dor vem nos fazer. Então, esse momento de pandemia por qual toda a humanidade está passando, ela traz, claro, muitos pesares, muitas famílias têm perdido os familiares, mas também há muita reflexão sendo feita, há muito aprendizado, há muita introspecção, as pessoas estão voltadas mais para as suas relações familiares, estão voltadas mais para resolver questões internas, porque muitas das coisas que acontecem, às vezes, no dia a dia, ou acontece por aí, nos distraem daquilo que é realmente importante, que são as nossas relações familiares, conosco mesmo, então há sempre resultado positivo que vai sair disso, e o espírito acredita nisso, então essa música ela fala disso, desse olhar para a vida, com essa visão de que as coisas vão dar certo, e é isso aí, vamos tocar a música. Agradeço a vida E as coisas que posso fazer Mesmo se sofrida Vejo a luz e posso entender E por isso eu canto E por isso eu danço E por isso eu amo viver E por isso eu canto E por isso eu danço E por isso eu não posso freio E por isso eu canto E por isso eu danço E por isso eu amo viver E por isso eu canto E por isso eu danço E por isso eu não posso freio Sempre crescendo E aprendendo a ver luz Olhando com a estressa Sempre vejo tudo legal Até na namoreça E por isso eu não posso freio E por isso eu canto E por isso eu danço E por isso eu amo viver E por isso eu canto E por isso eu danço E por isso eu não posso freio Sempre crescendo E aprendendo a ver luz Em cada fato De trevo ou de cruz Vou alunos Voar no moção É percepção do céu Cada vivência ilumina o meu ser Só há um jeito É viver e vencer Felicidade É o próprio caminhar E também, uma outra música também, eu me lembrei agora de uma outra música, do primeiro CD, que é interessante de tocar, uma música que também passa bastante positividade, ela nasceu, inclusive, até de um momento em que eu estava um pouco triste, eu lembro, na época. E, engraçado, a gente vai compondo a música, a gente vai escrevendo, vem as ideias, a gente vai elaborando aquilo ali e, de repente, a gente fica animado. E a música, que inicialmente seria triste, acabou que não foi triste, acabou que foi uma música bem animada, vamos dizer assim. É a música Belo Por Vir. Inclusive, a música Belo Por Vir, foi uma das primeiras músicas que eu fiz vídeo, videoclipe. Eu fiz em 2010, foi o meu primeiro videoclipe. E, de lá para cá, eu fiz vários outros videoclipes, da Tempestade, O Anjo, sempre tentando materializar a imagem que eu tive no momento da composição. Então, esses vídeos foram bem isso. Sempre tentei trabalhar com a ideia de tornar os vídeos interessantes, de alguma forma. E, principalmente, materializando as ideias que eu tive no momento da composição. Então, eu vou tocar a música Belo Por Vir. Um novo tempo Hora de esquecer tudo o que passou Seu pensamento Deve buscar novas luzes e o fogo No coração pra tornar-se melhor No exercício do amor maior Ao praticar caridade e perdão Se fortalece e ajuda o irmão Por um momento Pode faltar-lhe coragem e fé Confie em Cristo Busque o coração para herter-se de pé Cante canções dedicadas a mim Faça brilhar a sua luz para além Console o próximo sem pensar em ti Eis a receita pra um belo ouvir Voca a música Saúde Tchau, tchau. Viva em paz, faça o bem sem saber a quem faz, trabalhe com amor procurando servir, eis a receita pra um belo ouvir. Eis a receita pra um belo ouvir. Então essa música, eu tava com vários amigos, né, era banda, né, sempre que eu tocava na banda e acompanhava o Jean Charles, inclusive até chamei o Jean Charles, né, pra cantar essa música comigo, né, e a banda que fazia parte, né, o pessoal também gravou a música e fez o clipe, então era um clipe que acabou virando, uma música que acabou virando também uma música que passava essa mensagem de amizade também entre as pessoas. E eu comecei, então, como eu falei, a gravar vídeos, vários videoclipes, quem quiser pode acessar, tá no YouTube, né, é só procurar Silvio Sodé no YouTube, tem vários clipes meus lá. E um dos últimos clipes que eu fiz, fiz em 2018, foi o clipe Despertar, a música Despertar, que também era um clipe que eu visava a materializar a ideia que eu tive quando fiz a música. A ideia era o seguinte, que a vida é um grande jogo, um grande jogo de chadejo que a gente joga com a vida, e a vida nos coloca em determinadas situações, ela nos coloca em xeque, e a gente precisa sair desse xeque que a vida nos coloca, né. Então, essa era a ideia que eu fiz quando eu fiz a música, né, inclusive o nome dela, no início era O Jogo, acabou se tornando Despertar. E quem quiser ver a materialização dessa música, assista o clipe, vale a pena, né, procure no YouTube Silvio Sodé, e vocês vão gostar, porque o clipe é exatamente aquilo que eu tinha materializado, vocês vão gostar bastante. E o interessante do vídeo também é o seguinte desse clipe, é que todas as pessoas, excetuando o personagem principal, são meus familiares. Todo o clipe foi feito por pessoas que eram familiares minhas, excetuando o personagem principal, que é o amigo meu, né. Então, inclusive o personagem é a vida que faz o meu filho, é o filho minha vida, né. Então, assistam que é bem legal. E, ok, então a música, né, lembrando que a vida é um grande jogo. É como o lago azul da vida, pra buscar a paz Uma mente entorpecida Que este sono traz Projeto pra mim um novo mundo Pra viver e pra sonhar E, ok, então, a música, né. Então, eu vou Então, eu vou Desperto do meu sono profundo Cada ano mais Retornando os meus projetos Que nem lembro mais Por instinto sinto a vida Com razão guio os meus pés Com amor percebo E então não sou Olá, estou aqui Eu quero vencer este jogo Te amar e ser feliz Ganhá-lo de espírito Olá, estou aqui Eu quero vencer neste jogo Te amar e ser feliz Ganhá-lo de espírito Se vocês não perceberam Essa música fala do processo encarnatório Eu tinha feito no primeiro CD A primeira música Que também falava do processo encarnatório Ela se chama Agora não lembro como ela se chama Mas é a primeira música que abre O primeiro CD, Esperança O último CD é o Fé E essa primeira música Ela fala do processo encarnatório Só que um ponto de vista um pouco doloroso E eu queria um pouco resgatar E fazer alguma coisa melhor Desse processo encarnatório Que a pintura que eu tinha feito Desse quadro da reencarnação Era um processo doloroso Então eu queria fazer um outro Que era uma coisa mais Para cima de positividade E essa é a mensagem do terceiro CD Fé Inclusive Os três CDs são Esperança, Caridade e Fé Que são as três virtudes Que Paulo falava na Carta aos Coríntios Esperança, Caridade Esperança, Fé e Amor Então foi essa Essa é a trilogia que eu fiz E já que eu falei Dessa primeira música Eu vou tentar tocar essa música É uma música que eu quase nunca toco Por causa desse viés um pouco doloroso Mas de repente até um momento Legal para resgatar A música também fala do processo encarnatório Renascer, o nome dela Preso no corpo outra vez Pra aprender o mistério de amar Antigas e novas lições Me esperam do novo lugar Vou me esquecendo de mim Minha história não me importa mais Ah, 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 ah O amor é mais, mais forte É o renascer da esperança do meu coração É uma micromúsica que começa o primeiro CD, a música introdutória E vou finalizar tocando uma música, que tantas músicas eram composições minhas Para dizer que todas as músicas de todos os meus CDs são minhas Tem uma música do primeiro CD, que é de um grande compositor do Rio de Janeiro Um grande amigo meu, chamado Alan Filho Que é um grande amigo e tem várias outras composições bem bacanas E a música se chama Dor e Confiança Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar E essa música está no meu primeiro CD Então, grande abraço, Alan Vamos lá Pés descalços, mãos marcadas Oradores das calçadas Esquecidos como a própria noite Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo O silêncio mostra a própria dor Sem perceber Finjo não ver E prefiro evitar Preciso ter Olhos te ver Olhos te ver E mãos te ajudar E amar Por ele Amor Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite Hoje Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo O silêncio mostra a própria dor Sem perceber Finjo não ver E prefiro evitar Preciso ter Preciso ter Olhos te ver Olhos te ver E mãos te ajudar E amar Como ele Amor Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite É isso aí gente, espero que tenham gostado Bem na live Muito legal o projeto Feliz de ter participado E um beijo no coração de todos Grande abraço Tchau E um beijo no coração de todos E um beijo no coração de todos Tchau 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 Amém.